O sul tá brilhando, hoje eu tô nojo Givaldo Alves, ex-morador de rua que ganhou fama após polêmica no Distrito Federal perdeu seu principal perfil em uma rede social com 477 mil seguidores O principal perfil de Givaldo Alves no Instagram o ex-morador de rua envolvido na polêmica com a mulher de um personal em Brasília está fora do ar desde o sábado dia 16 A página contava com 477 mil seguidores e era usada para postar fotos e vídeos da nova vida de Givaldo que agora trabalha como influenciador digital e ganhou o apelido de mendigo do amor A página ainda aparece nas buscas do Google, mas desapareceu do Instagram A assessoria de imprensa da rede social ainda não se manifestou sobre o motivo de a Kunza ter sido derrubada Tô na pista, tira a descarga, deixei só o câmera Tô muito chato Tô na pista, tira a descarga, deixei só o câmera Tô na pista, tira a descarga, deixei só o câmera